Logo na abertura dos trabalhos, o presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, anunciou A independência formal do Banco Central é outro debate que não deve mais ser postergado Mais do que um Banco Central, precisamos de um Banco Centrado, focado na política monetária e infenso às interferências, sejam quais forem essas interferências No dia seguinte, o assunto já estava em debate no plenário do Senado Banco Central independente é ditadura do dinheiro, dos juros, da jotagem sobre o nosso país e sobre o nosso povo Banco Central independente é liberdade total e restrita para que os bancos, os especuladores, os conglomerados multinacionais se apossem de vez do país Quando foi criado em 1964, o Banco Central era autônomo, ele passou a ser vinculado ao poder executivo logo no início da ditadura militar A instituição tem funções específicas Controlar a moeda de controlar o poder aquisitivo, fiscalizar o sistema bancário e fazer isso muito bem para garantir o funcionamento do sistema econômico A democracia voltou e o Banco Central continuou vinculado ao Ministério da Fazenda O presidente da instituição é nomeado e também pode ser exonerado pelo chefe do poder executivo O governo não quer abrir mão do poder que ele exerce sobre o Banco Central Notoriamente existem sinais muito evidentes de que as decisões internas de um órgão que deveria ser técnico estão sendo muito influenciadas pela presidência O receio que existe é exatamente que você não consiga chamar o cara do Banco Central e falar assim Olha, esse câmbio está matando a indústria Não adianta eu fazer uma política industrial de estímulo à indústria E ao mesmo tempo o câmbio permitir a invasão de produtos estrangeiros a um preço de banana Existem dois projetos tramitando no Senado que tratam da autonomia do Banco Central Um deles é do senador Romero Juca e propõe um mandato de quatro anos para quem estiver à frente do BC A indicação continuaria sendo feita pelo poder executivo, mas o nome precisaria ser aprovado pelo Senado Federal O outro projeto é do senador Lindbergh Farias e utiliza o modelo americano como exemplo Hoje o Banco Central tem apenas a função de controle da inflação O projeto que eu apresentei colocava além de controle da inflação, compromisso com o crescimento econômico e geração de empregos É assim no Banco Central norte-americano, no FED, é assim no Banco Central europeu Porque em alguns momentos, como nós tivemos agora em janeiro Se você olhar apenas para a inflação, você leva em desconsideração o ambiente econômico deteriorado que nós estamos tendo Nós estamos vivendo uma recessão, aumentar a taxa de juros é um absurdo Eu sei que aqui muita gente defende a independência formal do Banco Central Eu defendo, eu defendo, eu sei que muita gente não defende Mas porque esse tema divide, nós vamos deixar de deliberar sobre ele? Não, o papel do parlamento não é esconder a cabeça debaixo do tapete É decidir sobre as questões que são cruciais para a sociedade brasileira Obrigado